Eu sempre ouvi de funcionária de escola aquelas tias do corredor, né? Tia da fila da merenda. De dizer, não, Tiago, porque quando você tá na sala, ninguém dá um pio. Ninguém sai da sala, né? Todo mundo te respeita. O que é que você faz? E eu fico me perguntando, o que é que eu faço? Nada. Porque na minha cabeça eu faço o meu trabalho. De levar reflexão. De ensinar matemática, de provocar, de fazer essa... Trazer essa consciência para a vida de forma integral, né? Então, dentro desse lugar do ser chato, é o que eu falo pra eles. Eu prefiro ser chato, trazendo regra, impondo limites, né? Do que deixar alavante. E isso se tornar um problema futuro. Que eu também vou ter que resolver. Dentro de um contexto de indisciplina, de violência. Então, é um modelo que vem funcionando há 15 anos. Porque desde a minha primeira turma, até essa turma lá de Águas Claras que eu falei, né? Que eu percebi que era o afeto como o maior ponto de necessidade. Eu disse, é isso. Eu não posso simplesmente deixar. Eu preciso ter essa marcação social mais forte. Dizer, ó, bora cá, pega aqui. E aí? Bora lá, né? Então, esse papel mais chato é o que leva o aluno a querer, a mudar, a refletir. Se eu fosse solto, aí é uma crença pessoal. Sim, sim. Porque é o que vem funcionando. Então, por enquanto, vamos manter isso aí. Música Música